O que é o Cláudio Daniel? Meu nome é Cláudio Daniel, sou poeta, editor da revista Zunay, ensaísta, fiz mestrado em literatura portuguesa na USP, hoje eu faço doutorado lá e trabalho com poesia desde bastante tempo, acho que desde 1982, né? Meu interesse pela poesia surgiu ainda na adolescência, o finzinho de infância. Eu gostava muito de filmes de terror. Na Bandeirantes tinha um programa semanal que se chamava Cine Mistério e o meu pai, muito espertamente, comentou um dia comigo Ah, tem um escritor norte-americano, o tal de Edgar Lampol, que escreve histórias do tipo que você gosta. Aí, fatalmente, eu fui até a biblioteca dele e peguei o livro do Edgar Lampol. E o primeiro texto que eu li, assim, por mero acaso, foi o Corvo, que é um poema. E que é um texto diferente dos tipos de texto que eu estava acostumado a ler. Tinha rimas, tinha métrica, tinha figuras de linguagem, um poema muito imagético, muito diferente, um ritmo bem acentuado. E aquilo me provocou um estranhamento. Aí, eu fui ler o prefácio do livro, escrito por um sujeito chamado Charles Baudelaire. Aí, eu perguntei para o meu pai, quem é esse tal de Charles Baudelaire? Ele não só me disse que era um poeta francês, como também recitou de memória um poema do Baudelaire. E me emprestou o livro, traduzido pelo Guilherme de Almeida, Flores das Flores do Mal. Aliás, uma belíssima tradução, que foi reeditada há pouco tempo. Aí, de Paul, de Baudelaire, eu fui a Augusto dos Anjos, fui para Cruz de Souza, cheguei em Oswaldo de Andrade, de Oswaldo para Cabral, de Cabral para Aroudo, aí a doença já estava incurável. As minhas influências, elas são bastante heterogêneas. E poetas muito distintos entre si, mas que têm em comum essa fascinação pela linguagem. São poetas mais obscuros, mais, entre aspas, herméticos, que trabalham com a linguagem não apenas pensando na comunicação, na transmissão de um conteúdo emocional, referencial, mas que trabalham, sobretudo, com o artesanato das palavras, com os ritmos, com as metáforas, com construções sintáticas inusitadas. E é isso que sempre me interessou em poesia. A surpresa, a diferença, aquilo que foge da rotina, que foge do coloquial, que foge do cotidiano. Aquela poesia que inaugura uma nova realidade pela linguagem. Eu acho que toda poesia mais profunda é uma poesia experimental. Porque eu não conheço nenhum poeta sério que pense assim, eu quero escrever do mesmo modo que todo mundo escreveu antes de mim. O que eu busco na minha poesia é tentar acrescentar, se não um novo processo de criação, que seria muita ousadia, mas pelo menos alguma mitologia pessoal, algum timbre que seja identificável. Enfim, acrescentar uma mínima contribuição pessoal a esse oceano que é a poesia. Eu acho que a poesia, não sendo uma atividade lucrativa, ninguém ganha dinheiro com poesia. Também não é uma atividade que dá um status privilegiado. Pelo contrário, é uma atividade que te demanda tempo, te demanda dedicação, trabalho, inteligência, e não te dá praticamente retorno nenhum. Então, por que nós fazemos poesia? Porque temos prazer escrevendo poesia. Eu acho que a resposta mais simples, direta, imediata é isso, porque a poesia nos dá prazer. Mas há outras respostas possíveis. Por exemplo, numa época de extrema banalização da cultura, de banalização da informação, dos discursos, eu acredito que a poesia também é uma forma de resistência, uma forma de resistência dentro da linguagem. Mesmo que o conteúdo de um poema não seja político, eu acho que a poesia é política na medida em que ela desafia a pasteurização, desafia a lavagem cerebral, e leva ao leitor outros símbolos, outros discursos, outras formas e sentidos que não estão presentes na indústria cultural. Eu sou um leitor chato, compulsivo, obsessivo e bastante heterogêneo nos meus gostos. O meu interesse principal, eu acho que é na função poética da linguagem, digamos assim, que está presente, e na prosa também, no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, no Finnegan's Wake, do Joyce, na Clarice Lispector, mesmo em parte da obra de Machado de Assis, que são autores que eu também releio sempre. E leio muito ensaio também, teoria literária, teatro, mas o meu foco sempre está na poesia. Para quem costuma etiquetar os poetas, que é o modo mais fácil de colocá-los em gavetas, em prateleiras, em antologias, eu pertenço, supostamente, à chamada geração 90. O Paulo Ferraz publicou recentemente uma boa antologia, de Poesia Contemporânea, que saiu pela Global Editora, que, aliás, tem publicado várias antologias geracionais, é um trabalho bastante meritório. E nessa antologia do Paulo Ferraz, o recorte foi esse, na geração 90. Em algumas outras antologias, publicadas pelo Reinaldo Jiménez, na Argentina, pela Flávia Rocha, nos Estados Unidos, e por outros autores, eu também costumo entrar nesse rótulo da geração 90. Eu acho um pouco discutível. Essa tendência que vem se desenvolvendo no Brasil, de algumas décadas para cá, de definir geração por década. Então, você tem a geração de 70, tem a geração de 80, geração de 90, geração de 00, como se, num período de 10 anos, mudassem completamente os paradigmas. Talvez esse seja um critério a ser reavaliado, rediscutido pelos teóricos da literatura. Lêmores lavóram lúnulas, recrocita labirinto, abismo de espectros. Esta porta que se abre, prosa de corvos. Esta porta que se fecha, rosa de répteis. Não há caminho, tudo é caminho. Flor de Abril escurece relógios, até dessangrar a anã, entropismo de lacraias. Tudo é um jogo amargo, como saltar os ossos, piscar palavras, traçar na pedra, sub-repetício urro, para ver o mistério que há no mundo e em mim. Entre fetos e rudimentos de búfalo, entre cristais e um agudo senso de coágulo, abolir o peixe, numa agrimensura de enigmas. Cristal negro, seio negro, lua negra, restilo de pissarras. Tudo que escrevo, tudo que escavo, tudo que escuto, tudo que escarro, tudo que esqueço, me deslinda, desatina, desafina, desarvora, desenflora. Entre amarelos e lanugens, entre larvais e mentais, entre o que pensa e o que sente, entre o que mente e o que muda, entre o que canta e o que encanta, entre mundo e nada. E aí o que pensa? Obrigado.